Olá! E hoje de novo você vai mais uma vez passear no centro de Londres comigo. Então já sabe, né? Se você for novo no canal, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada. Se você gostar do vídeo, já deixa aquele seu like que a gente se vê por aí. É, gente! Começou a contagem regressiva pro show da Spice Girls. Hoje chega mais uma amiga minha aqui e a gente vai passear também. Agora de manhã eu tô indo conhecer um restaurante que eu tentei no primeiro dia e que minha amiga chegou que é o Skechers, só que tinha que ter reservado e eu não conseguia. E agora eu reservei pro café da manhã. Então você vai comigo até lá. Bom, gente, eu vim no Skechers, que é um dos restaurantes mais famosinhos agora do momento por causa do banheiro, sim. Acredite se puder. Eu tentei vir ontem, mas tinha que fazer reserva, não tinha mais horário nenhum disponível e pra hoje só tinha pro café da manhã. E eu vim aqui porque, gente, eu preciso conhecer esse banheiro. Mas eu vou mostrar um menu pra vocês do café da manhã. Não é baratinho e eu vou ver se é gostoso. Eu vou pedir esse aqui, que são eggs benedicts com bacon e tá 13 libras, mais um chocolate quente que deve tá por volta de umas 6 libras. E acabou de chegar meu lanche, meus dois ovos benedicts com meu chocolate quente. Também tem uma panqueca e a minha amiga pediu uns ovos mexidos com mushrooms. Eu vou pedir o café da manhã. E sim gente, esse banheiro é o mais futurista que eu já conheci até agora As pessoas vêm aqui, pagam caro na comida tudo bem, que é maravilhosa Talvez seja o Elvis Benedict que eu já comi mais gostosos de toda a minha vida Mas olha esse banheiro como é maravilhoso Eu vou entrar dentro de uma cabine dessa pra mostrar pra vocês Aqui do lado de fora tem um lavabozinho A pia com espelho, normal E aí gente, você entra dentro da cabine Olha isso, nada demais né dentro, mas é muito futurista Eu acho que o contexto num todo da cabine Com esse teto maravilhoso, todo colorido, é o que dá o charme Gente, simplesmente estou apaixonada Eu recomendo vocês porque é uma experiência diferente Pode ser que custe caro se você quiser comer Em alguns horários do dia você pode entrar, tirar sua foto e não consumir nada Mas ontem quando eu tentei vir aqui estava cheio e não podia Mas o bar fica aberto a noite toda até as 2 horas da manhã Então é uma ótima experiência pra você vir aqui Do ladinho do sketch tem uma loja de chá que minha amiga está indo lá agora Comprar chá e eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês também Então vem comigo Então a minha amiga veio nessa loja aqui por causa desse chá Custa R$5,95 É um chá pra abrir o seu chakra Então ele é pra cada um do chakra Intuição, expressão, amor Inclusive essa loja de chá é uma das mais tradicionais aqui da Inglaterra Se você buscar por aí, você vai ouvir recomendações E você ainda pode experimentar alguns aqui na loja Pronto gente, agora todo mundo reunido Minha outra amiga já chegou, a gente se encontrou E ela veio com ingressos pro Roupon Roupop Essa é a Miora, essa é a Juliana Estamos de casa aqui iguais Porque é capa de chuva Só ela que vai pegar chuva E agora a gente vai fazer um passeio pela cidade E eu vou levar vocês comigo também Gente, então é bem legal Porque a gente pode ficar juntos Tá chovendo A gente pode fazer um passeio bem legal de ônibus Só que a gente tem que ficar na parte de caixa Pra não pegar chuva Tô torcendo pra que faça chuva um pouquinho E eu vou ir aí pro segundo andar E mostrar um pouquinho mais da cidade Pra vocês Ai gente, agora eu tô na região de Mayfair É, essa região pra mim é uma das mais bonitas Que tem aqui em Londres E uma das mais chiques também, na verdade Eu acho que quando você vier aqui Vale a pena andar pelas suas ruas Se perder aqui, sabe, durante o dia Gente, eu acabei de descobrir que o nome Mayfair Tem esse nome porque aqui é onde aconteciam as feiras de maio E aí depois elas foram removidas daqui E aqui ficaram os lugares onde a aristocracia de Londres construiu as casas, né Então hoje sim aqui é um dos lugares mais caros de Londres E um dos mais concorridos Gente, mais uma descoberta que eu fiz aqui no ônibus agora Eu tô passando pela região do Sorro E na verdade o nome é originário de um grito de caça Quando os homens saiam pra caçar eles gritavam Sorro! E aí o bairro ganhou esse nome Eu não sabia e achei o máximo Gostando agora pela Piccadilly Circles Que é assim, vamos botar o coração vibrante de Londres, né Gente, eu tava escritando aqui Eu vim com a minha capinha de chuva, né Que é no segundo andar do ônibus Por volta de 1600 e pouco O padeiro do rei deixou pegar fogo Da piscinha dele E foi ele o grande calçador Do grande incêndio que teve no ônibus Pegou fogo quase na cidade inteira E eu quis ir das citações que todo mundo lembra a minha cara Eu tô levando o ônibus Bom, a gente acabou de descer Do ônibus agora Porque a gente vai fazer um passeio de barco Que também dá direito, né Do roupão robótico Quem compra o passeio A gente desceu aqui Atrás da estação Tower of London Então a gente vai rodear ela Aliás, se você quiser ver Mais sobre essa área aqui Eu vou deixar o card aqui em cima Porque eu já mostrei bastante De um passeio que eu fiz Com essa minha amiga, inclusive Que tá aqui hoje E eu mostrei bastante lugares Pra vocês poderem visitar E tirar fotos E olha como tá isso aqui O campo cheio de lavanda Rodeando A Tower of London E agora eu vou lá pro outro lado Porque eu vou pegar o barco Lá na frente Eu acabei de entrar no barco A Tower of London Tá aqui atrás de mim E aí como é que é aqui em cima? É aberto Se tiver chovendo Não vai rolar de ficar aqui em cima Mas por enquanto Não tá chovendo Tá só ventando Mas tem a parte lá de baixo Que eu vou mostrar pra vocês também Vou passar em baixo Da London Bridge É que a gente tá na seguida Ou na seguida depois, né Bom, gente Eu não aguentei ficar lá em cima Porque tava muito frio E coberto Mas é bem legal Ver daqui de dentro Que é uma manorâmica Bem legal Bom, gente Agora eu tô num cantinho Que eu ainda não mostrei pra vocês Que é um becozinho Que se chama New's Yard Ele fica em Convent Garden Que é um charme em pessoa Porque ele tem as paredes Todas coloridinhas Com... Só que é um pedacinho só E é bem charmoso Se tiver sol Então as pessoas sentam aqui Nas mesinhas E ficam tomando um café Tomando uma cerveja Vou mostrar aqui pra vocês Como ele é bonito Gente, e aqui no big night tem a foto Que é a princesa Diana Vestida de Mary Fox Com os filhos dela E a típica frase Vocês podem fazer qualquer travessura Só não sejam preques Gente, eu não conheço essa marca Mas a minha amiga Que tá aqui comigo Que é lá do Canadá Ela usa E ela fala que é maravilhosa Tem vários cremezinhos Não é barato Eu não achei Mas tem vitamina C E ela tá tentando me convencer a pagar Porque tipo Não é barato Custa mais ou menos uns 40 libras 30 e pouco Cada produto E eu tô querendo usar no meu rosto E eu tô decidindo aqui O que que é mais legal Sabe Porque ela falou que é muito bom Tô com vontade de testar Só tô com pena de pagar Ai gente Agora eu tô aqui em Compass Garden Que eu acho que é um dos lugares Que eu mais gosto aqui No centro de Londres Que tem uma atmosfera super gostosa E por agora Nesse momento Tá tendo um showzinho Com música maravilhosa Então se você tiver por aqui Já aproveita pra conhecer esse lugar Já mostrei bastante Sobre o Compass Garden No vídeo que eu vou deixar aqui na descrição Então já clica aqui Pra conhecer um pouquinho mais Bom gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado De passear comigo hoje Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho de notificações Pra não perder nada Se gostou desse vídeo Já deixa aquele seu joinha Que a gente se vê por aí Tchau London Wembley Stadium Welcome to Space World Wembley Stadium Wembley Stadium Obrigado.